E aí gente, tudo bem? Se estou aqui no canal Mundo Alto, mas a gente não para de tirar dúvida das pessoas com deficiência. E nesse caso, vou tirar uma dúvida daquelas pessoas que estão em dúvida em relação ao IPVA do Estado de São Paulo, mas que adquiriram um carro. Ou ela adquiriu um carro ano passado e ia pedir isenção pra esse ano aqui, ou adquiriu um carro esse ano aqui e não sabe como faz pra pedir isenção, ou aquela pessoa que descobriu, poxa, eu já tenho um carro, é só pedir isenção desse carro aqui, como que eu faço? Vou responder, é a dúvida da Fátima, depois da vinheta. E pra você, meu amigo PCD, Inova Isenções é o melhor escritório de isenções do Brasil. Atende o Estado de São Paulo e o Brasil inteiro com esse escritório fantástico ali na Lapa, em São Paulo. Você tem tudo o que você precisa, isenção de IPVA, ICMS, PI, rodízio, CNH especial e a possibilidade de comprar o seu carro direto com a Inova. Você tá vendo no showroom que tem carro pra test drive, acessórios, recurso de multa, tudo num lugar só. Inova Isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil. Manda uma mensagem pra eles. Tô na contagem regressiva pro fim do expediente aqui pra abrir uma gelada e relaxar no final de semana. Isso me traz uma sensação maravilhosa. E eu espero que você, aonde você estiver, esteja se sentindo muito bem. Se não tiver, a partir de agora você vai estar. Essa semana no canal a gente tem feito vários vídeos tirando as dúvidas das pessoas. Tô pegando ali, pensando nos comentários. Dúvidas que são pertinentes, que pode ser de muita gente. E tem muita gente que comprou um carro esse ano. E não sabe como faz pra pedir o IPVA, né? Eu dava pra fazer o recadastramento, deve pedir o IPVA com o laudo que já tem. Mudou tudo. Muita gente que de repente descobriu que tem o carro automático. Muita gente que tá aprendendo agora. E não sabia, pô, no meu carro usado eu posso pedir isenção. Eu não sabia, eu achei que só tinha isenção quando você comprava um carro. É, tem nesses casos aí. E essa dúvida é a dúvida da nossa amiga Fátima. Ó, vou errar o nome, hein? Fátima Tomaciunas. Acho que eu não errei, não. Fátima Tomaciunas. Olá, tudo bem? Olha só a dúvida dela. Comprei o carro usado em março de 2022, esse ano. Com o IPVA de 2022, desse ano, já quitado pelo proprietário anterior. Para isenção do IPVA de 2023, devo fazer o cadastramento nesse momento? Meu laudo PCD é de junho de 2021. Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender o caso da Fátima. Mas a resposta que eu vou falar aqui pode se aplicar para várias outras situações. A Fátima, então, ela comprou um carro esse ano aqui, março, alguns meses atrás. E o IPVA já estava quitado. Ótimo, já tá quitado. E ela se pergunta se ela tem que fazer o cadastramento agora. Ou se ela pode aguardar 2023. Ela pode fazer ou não. Por quê? Ela pode fazer, sim, o pedido agora. E ela pode conseguir a isenção. Ela vai ter lá a isenção deferida. Porém, como o carro já esteve recolhido esse imposto pelo proprietário anterior, né? Ela não vai ter nem restituição, nada disso. Ela só vai ter o status deferido. E ela pedindo agora, né? Uma vez que você consegue a isenção de IPVA, é para o ano que você está. E para os próximos anos. Enquanto durar a propriedade do veículo. Enquanto você não trocar de carro, vai continuar. Ou, que é o que eu recomendo, já que ela está tranquila, que o IPVA desse daqui já foi pago pelo antigo proprietário, aguardar até o final desse ano, ou pelo menos até se desenrolar essa palhaçada do IMS, que saber se vai ter, se não vai ter, como vai ficar, para fazer o pedido. Porque o que corre o risco dela fazer agora esse pedido? Ih, ficar nessa enrolação de vai ter um laudo, vai que daí não consegue laudo. Já que esse ano ela não precisa pagar, você que comprou o carro esse ano, não precisa. Mas se você, por um exemplo, comprou o carro e fez o pedido no começo do ano, no final do ano. Muita gente que fez o pedido, antes dessa palhaçada toda acontecer, teve seu pedido indeferido. Por quê? Porque entrou essa nova lei. Teve gente que comentou, ah, Nelson, eu fiz o pedido em janeiro de IPVA e teve indeferido. Fiz em dezembro, foi indeferido. Porque alterou tudo isso daqui. Aí sim, nesses casos, a pessoa precisa. Porque o IPVA de 2022 ainda está em jogo. No caso da Fátima, ela já teve pago o IPVA de 2022. Então, eu, se eu fosse a Fátima, eu não faria nesse momento. Eu esperaria passar todo esse... Se a hora que acalmasse, soubesse o que realmente vai ser feito, porque no final das contas o Estado não sabe se vai ter IMS, se não vai ter... Diz que vai ter, mas não tem uma clínica, né, pra você fazer. Não tem um médico pra te periciar. Então, eu esperaria, viu, Fátima? Eu aguardaria pra você fazer a hora que você tiver certeza já do que deve ser feito. Agora ninguém sabe de nada, né? Então, já que seu IPVA de 2022 está resolvido, já foi pago pelo antigo proprietário. Quem tinha inenção não era o carro, era a pessoa com deficiência. No caso você, como já tá pago, não tem como você restituir algo que alguém pagou, tá? Você tá garantido pra esse ano aqui. IPVA você não vai ser cobrada. Para o ano que vem, você pode fazer o pedido já, tal, mas eu não faria por conta dessa situação. Espero ter sido claro com você, Fátima, e com quem mais tem essa dúvida. Excelente final de semana! Vou lançar um decreto de final de semana aqui, ó. Tá liberado, tá liberado não falar de IPVA nesse sábado e domingo. Tá liberado você tomar sua cervejinha, seu vinho, seu cafezinho, sua Coca-Cola, despreocupado com o IPVA. Então, na segunda-feira a gente volta a se preocupar com isso. Liberou vocês esse problema, tá decretado no final de semana a liberação da discussão do IPVA-PCD. Eu sou o Nelson, esse é o Canal Mundo Alto, tchau! Você levou uma multa e não sabe o que fazer? Procure a Só Multas. É uma empresa especializada em recurso de multas e também defesa de autuação. Para você que tem CNH nova, para você que tem CNH especial e foi autuado indevidamente, procure a Só Multas, que dentro da lei vai te ajudar a recorrer nessa multa que você levou, seja por lei seca, recurso administrativo, no que for, a Só Multas pode te ajudar. Manda uma mensagem para eles. Manda uma mensagem para eles.